Escute, nunca mais, nunca mais tome atitudes precipitadas, sabe por quê? Porque o teu milagre está sendo gerado, o teu milagre está sendo gerado, em qual área da vida fuja está sendo gerado. Deus ele marca esse encontro contigo nessa hora para te dizer que ele está tirando da tua vida toda tristeza, toda amargura, toda improdutividade, toda infertilidade já está tirando da tua vida. Você está gerando um grande milagre. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 6, Sarah vai dizer a si mesmo, o meu Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso também se rirá comigo. Essa palavra vai se cumprir na tua vida, você vai voltar a sorrir, porque os teus olhos virão o teu milagre nascendo, o teu milagre nascendo. Eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa ver o milagre, mas Deus está dizendo para você, você vai voltar a sorrir, porque o teu milagre já está nascendo. Se você crê, toma posse, confirme essa palavra aí nos comentários com teu amém.